Ninguém te minta, nem sempre Deus está ciente de você, ninguém te engane, pensares que Deus pode estar ciente da tua existência, não funciona assim, para ele estar ciente da tua existência, você tem que estar no lugar certo, no lugar onde ele decide, colocar o nome dele, para ser adorado, caso contrário, Deus não estar ciente de você, isso faz com que, isso faz, a agonia, a tristeza, a tristeza, a mágoa, o desespero, as esperanças, tome conta disso, porque quando Deus está ciente, quando Deus está ciente, de você, o inimigo não tem como, o inimigo não tem como, de atacar, porque a presença de Deus na vida de alguém, é como se você estivesse em uma escuridão, e a luz acendesse só para si, e a luz acende-se só para si, já imaginou, imagine-se numa escuridão, imagine-se em uma escuridão, e a luz acende-se só para si, e a luz acende-se só para si, alguém ousará te atacar, porque você tem a visão, não é assim, é assim como é a presença de Deus, e assim é a presença de Deus.